Tá legal? Tá legal, meu irmão? Smashing! This is 9.5 MRS With the best R&B Hip Hop Rap Tecnobrega High Feb Tunis Made in Brasil Risca Faca O Bar da Boa In your Rap And Swing Beat Goes on Yes Para todos os gostos Para todas as idades You mad and lovely day Joaquim Jocaneto Alive and Kicking In a very Tecnobrega High Goes on Yes Hasta la vista, baby I love to be loved, baby And best way I like it Yes Fui! Xena de Gagarin Uau! Um beso! Ricky Rangel Fala sério Jocaneto Mistura boa Você gosta da mistura boa? Michiquita Donde está Michela? Um beso no coração Yes! Yesssssssss Uh what? Fala Fala Pala Gagarin Gagarin Gagarin